Na nossa outra aula, nós analisamos o pandeiro. Só que nessa nossa nova aula, na nossa base aconteceram algumas mudanças. O tantã mais grave foi substituído pelo surdo. E o repique de mão foi substituído pelo repique de anel. Então eu gostaria de mostrar, introduzir o pandeiro nessa nova base. Para que vocês observem bem a conversação de todos esses instrumentos. Ou seja, do pandeiro com os demais instrumentos. E aí 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 E aí